E hoje, provador, né? O que vocês amam, eu também amo fazer, e vou provar hoje o que vocês mais me sugeriram no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, não sei exatamente se foi no vídeo anterior, mas vocês pediram muito pra mim provar calças jeans. Oi, oi, meninas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Então hoje eu vou tirar o dia de provador para provar vários tipos de calças jeans pra vocês. Espero que eu prove as peças que vocês estavam em mente. Gente, vou aproveitar antes de ir pra... de fazer o provador, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Várias lindezas me mandam mensagem falando que estão com saudade dos vlogs, do vlog de rotina, de treino, alimentação. Então assim, eu também tô, gente. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, mas eu quero ser sincera com vocês. Eu estou aqui no YouTube faz pouco tempo, eu acho que faz uns 5 meses, por aí. Eu estava assim, vendo qual seria a melhor linguagem, o melhor conteúdo, a melhor abordagem aqui no meu canal. Porque assim, como eu disse pra vocês, como eu sou nova aqui no YouTube, eu ainda tô descobrindo muitas coisas, vendo qual que é o meu nicho, enfim. Eu amo fazer vlog, compartilhar com vocês uma rotina saudável, um estilo de vida equilibrado. Mas aí eu fui percebendo que os vlogs tinham menores, bem menores visualizações do que os vlogs que eu faço de mostrando as comprinhas, looks, provadores. Então isso me deixou meio confusa, sabe? Então me deixou um pouco insegura se realmente é isso que eu tenho que fazer, se vocês realmente gostam de vlog ou se preferem mesmo provadores. Então eu gostaria de coração de pedir pra vocês me doarem um minutinho de vocês e comentarem aí o que vocês acham referente aos tipos de vídeos que eu disponibilizo aqui, os tipos de conteúdo. Então vocês aí preferem vlog, vocês preferem provador, vídeos com temas específicos, enfim. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque assim, eu sei que muitas de vocês vieram pelo provador, outras vieram pelo vlog, então assim, eu não quero decepcionar nenhuma de vocês, entendeu? Então comenta por favor aí se vocês curtem vlog, se realmente vocês gostam desse tipo de conteúdo, porque eu quero tentar ser o mais assertiva que possível pra deixar esse canal bem legal e bem atrativo pra vocês mesmo, entendeu? Então por favor, de coraçãozinho, eu peço que vocês me ajudem aí, comentem, pode ser sincera, tipo, ah, eu prefiro vlog, ah, eu prefiro provador, eu gosto dos dois, enfim. Só não me deixe no vácuo, gente. Comenta pra mim ter uma noção, pra mim ter um norte pra agradar o coração de todos vocês, tá? Então é isso, bora lá pro provador e eu espero que vocês curtam bastante esse provador que eu vou fazer hoje. É jeans que vocês querem? É jeans que vocês vão ter muitos jeans pra vocês, de várias modelagens e cores. Então, bora lá começar com a nossa clássica calça moon. Coloquei aqui uma t-shirt bem basiquinha, só pra vocês avaliarem as calças mesmo, tá? Então eu tô com uma blusinha t-shirtzinha de algodão da Zara. Eu dobrei aqui, que é pra vocês verem exatamente a cintura também. Eu acho aqui esse provador tão escuro, gente. Só tem uma luzinha aqui em cima, ó. Uma luz! Então, esse provador aqui não valoriza muito. Deveria ser um pouco mais iluminado. Enfim, mas bora lá. Estou aqui com uma calça moon clássica. Peguei uma lavagem também super clássica, sem muitas manchas, sem interferências. Que é justamente aquela calça que dá pra usar com tudo, sabe? Que você pode repetir várias vezes, que não vai ficar marcada. Ninguém nem vai perceber que é a mesma calça sempre, sabe? O caimento dela é bem reto. Então, não marca o corpo também. Eu adoro esse tipo de modelagem. A calça moon é uma das minhas preferidas. E não tem defeitos, gente. As calças moon da Zara é zero defeitos. Você pode dobrar a barrinha pra ficar um pouco mais despojado, mais estiloso. Mas eu vou deixar ela aqui retinha, que é o jeito da calça mesmo. E vocês conseguem ver também a altura dela. Ela vai ali, ó, até a canela. Então, você dobrando, fica um pouco mais despojado, digamos assim. Então, é uma calça que dá pra você compor vários lookinhos de vários estilos. É uma calça que você deve ter no seu guarda-roupa. Calça moon. E principalmente dessas lavagens mais clássicas. Tanto a clarinha, quanto a escura. Olha atrás. Vou virar atrás pra vocês verem. Ó. Eu gosto desse V aqui da calça, porque ele dá uma levantada nos glúteos, viu meninas? Mas, uma coisa que eu sempre reparo, que esse Vzinho, ele dá uma empinada no bumbum. E se a calça tiver aquele U aqui, sabe? Aí, ela dá a ilusão de bumbum mais pra baixo. Então, eu sempre me atento nesse corte aqui da calça. Cintura é média alta. Cobre o meu umbigo. Ó, meu umbigo tá aqui. E ele fica bem acima do umbigo. 259, e eu tô usando o número 38. E é isso, gente. Primeira calça moon, check. E tem várias cores, tá? Então, aqui tem preta, tem uma cor mais escura. Então, tem a branca também. Tem várias opções de cores nesse mesmo modelo. E é isso. Bora pra próxima calça. Mais uma calça que eu amo esse estilo, gente. Eu tenho duas calças das áreas desse estilo, que é o estilo bag. Eu tenho uma mais ou menos nessa cor e um azul claro da cor da calça que eu acabei de provar, a calça moon. E eu adoro, amo. E ela é super diferente, despojada. Essa calça é uma calça super democrática. Ela funciona com todos os corpos, com mulheres de todas as idades. E detalhe, gente. É um dos estilos mais confortáveis que tem de jeans. Então, se você tá buscando conforto, invista numa calça baggy. Que ela é muito, muito confortável. Eu estou vestindo aqui num tamanho 36. Como vocês podem ver, ela ficou bem certinho no corpo. E normalmente ela é um pouquinho mais larga. Mas, eu, como uma consumidora da Zara, eu sei que essa calça lacia muito. Eu peguei número 36 também. E ela tá, tipo, bem larguinha, sabe? Então, como eu sei que ela cede muito, eu já dou a dica aí pra vocês de comprar mesmo um número de vocês ou um número menor, tá? Porque ela cede bem. Então, ela é super confortável. Ela é mais larguinha aqui na parte do quadril. E ela funila ali na barra. Dá pra usar a barrinha dobradinha também. Que dá um ar mais casual. E é isso, gente. Ela é muito, muito confortável e estilosa. E se você nunca provou uma calça do estilo baggy, eu te digo que vale muito a pena. Porque você vai descobrir o que é uma calça jeans confortável depois que colocá-la no corpo. Olha o jeito que ela fica atrás. Eu confesso que eu não curto muito o jeito que fica no bumbum, sabe? No meu bumbum, especificamente. Mas, o conforto vale a pena. Então, eu relevo isso pelo conforto da calça. E ela tem um elástico aqui. As calças bags, normalmente, tem esse elástico. No quadril, bem mais soltinha. E vai funilando na barra. Essa lavagem tá bem bonita. Inclusive, essa eu tô gostando muito mais. Que é um cor um pouquinho mais escura do que a minha, sabe? O botão, ó. É em rose gold. Tem esses bolso faca. Que tem esse detalhe aqui, Zara, também. No bolso. E a lavagem tá bem bacana, gente. Invistam sempre, preferencialmente, em lavagens mais neutras e de uma cor só. Porque é o que dá mais pra usar. Mais uma calça aí pra vocês do estilo baggy. Provei do estilo moon, baggy. E agora, vou provar um outro estilo pra vocês. Mais uma calça aqui pra vocês. E essa calça é estilo mid-weezy. Gente, sinceramente, eu não sei que estilo que é esse. Então, ele parece uma flare, mas ao mesmo tempo um wide leg, não sei. Parece que é uma mistura dos dois. Não identifiquei ainda esse estilo. Mas você vê que ela é um pouco mais aberta na barra. Tem uma barra, uma sobra de barra bem grande. E essa daqui é bem street. Tá vendo? Ela tem os droids no joelho. E ela é muito mais casual. Eu acho que é mais jovial. E é bem bacana pra quem tem esse estilo. E pra quem é estilosa, né, gente. Porque tem que tomar cuidado pra usar esses estilos de calça. Pra não ficar parecendo um pouco largada, sabe? Então, tem que ter um contexto, sabe? Bem legal pra usar esse estilo de calça. Olha só. Na cintura. Ela sobra demais. E isso que é o número 38. Teria que ajustar bem a cintura atrás, ó. E eu peguei o número 38. O valor dela, 279. As calças da Zara, normalmente, é esses valores mesmo. É de 259, 279. O bolso também tem os destroyed. Tá vendo? Ela é bem diferentona das outras, né? Que eu provei até agora. Enfim, bora agora provar mais um jeans. E agora, essa branca. Ela é uma crop de flare. E é um corte que está super em alta, gente. Vocês já devem ter percebido, né? Eu peguei o número 40. E ela tá certinho, tá vendo? Então, ela tem uma modelagem menor do que as outras. E ela não tem muito elastano. Você vê que ela é mais justa aqui no quadril. E ela, um pouco acima do joelho, já vai abrindo mais. E ela é mais curta. A altura de calça tá usando bastante. Olha só. Já até tirei tênis, meninas. Tira e põe, tira e põe. Eu já tirei de vez. O que vocês acharam desse estilo de calça? Eu achei bem bonita. Atrás, ó. Sobra na cintura. Porque é tamanho 40. Então, sempre sobra na cintura pra mim o 40. Mas o 38, com certeza, não daria. Dá pra ver aí? Deixa eu virar desse lado. Não é transparente. Nadinha transparente. É uma calça que dá pra usar bastante. Com vários lookzinhos também. E branco, né gente? Branco é clássico. E agora no verão, é uma cor mais leve. Então, vale super a pena. E é isso. Bora agora provar mais uma calça pra vocês. E essa daqui é estilo slim. E ela não é skinny e nem calça moon. Meio que tá entre as duas, sabe? Tá entre essas duas modelagens. Então, ela não é muito justa, igual a skinny. E nem mais soltinha, igual a calça moon. Então, ela fica bem certinha no corpo. Mas não fica apertada na boca, por exemplo, ali, entendeu? Olha atrás. O preto não dá pra ver direito, né gente? Pela iluminação. É uma preta bem confortável. Ela tem elastano, tá? Então, ela dá uma esticada. Eu peguei o número 40. O valor dela é 2,59. E olha, o 40 fica bem certinho. Então, ela é uma modelagem um pouco menor. Você vê que nem sobrou na cintura. Então, se você gosta de calça mais justa ao corpo. Essa daqui é uma opção. Não é tão justa quanto a skinny. E ela é bem democrática, né? Dá pra usar de forma social também. Então, dá pra você usar com um salto, um escarpanho. Uma camisa, por exemplo. Um blazer. Enfim. É uma calça bem legal. A cor, tá vendo a lavagem? É bem bonita essa lavagem, gente. Essa calça é a calça estilo slim. Ela tem uma gramatura bem alta, porque ela é bem grossa, sabe? Então, ela é quente. Além da cor preta, o tecido é quente. Bora pra mais um modelinho aqui. Gente, sabe que eu senti falta das calças wide leg? Simplesmente não tem. Eles tiraram tudo. Já saiu de moda. E eu não tô sabendo. Porque eu ainda gosto da wide leg. E eu ainda acho que ela é super legal de se usar. Super estilosa, confortável. Então, não sei por que aqui não tem. Aí, nas áreas da cidade de vocês, tem wide leg ainda. Porque aqui, ó, São José dos Campos já se foi, pelo jeito. Então, é isso. Bora pro próximo, gente. Troquei a camisa, gente. Porque senão ia ficar muito branco. Mas, eu não imaginava que esse cropped era tão... Isso aqui não é nem cropped, é top, né? Porque ele é muito curtinho. Ele parece praticamente a barriga toda. Esse cropped eu achei a parte de cima bem bonita, mais over, sabe? E só que tem que usar com uma calça, acredito, mais alta. Acho que fica mais bonito. Assim, eu acho que fica muito à mostra. Não é meu estilo. Então, eu coloquei esse top, que não é cropped, pra mim é top. Pra não ficar totalmente branco e não conseguir visualizar direito a calça. Então, essa calça é a nossa famosa calça capre. Que voltou com tudo. E ainda mais com esses bolsos frontais, que tá muito em alta também. Eu achei que ela vestiu muito bem. Atrás, eu achei bem bonito. Esse aqui é o tamanho 38, talvez a 40 ficaria legal, mas a cintura ia ficar bem larga. Porque a cintura aqui, ó, já está um pouquinho larguinha, tá vendo? Ó. Então, acho que a 40 ia ficar bem larga. Fora que excede um pouco as calças. Gostei dessa calça, super usaria. Então, é uma flare capre. Uma flare cropped, né? O que vocês acham desse estilo? Vai me falando aí, gente. Qual as calças que vocês acharam legal, qual que não acharam, qual que é o estilo de vocês. Eu adoro saber. Pra gente conversar bastante. Então, essa é a calça estilo capre. Na cor branca. Tem bastante elastano, então ela estica bem, tá? Gente, eu sou encanada com a minha canela, sabia? Então, eu tenho um pouco de receio de calça um pouco mais curta. Quando ela é mais curta, assim, eu gosto de usar com tênis, que dá uma disfarçada nas minhas canelinhas finas. Mas, eu não sei se é uma neura minha, ou se realmente é mais fina do que o normal. Eu e minhas neuras, tá? Eu já falei o valor pra vocês, é R$2,79 e eu tô usando o R$38. Ó, eu vou virar ela aqui pra vocês verem. Olha só. Tem esse bolso frontal. E olha que parece um pouquinho texturizado, tá vendo? Tecido. E não é nada transparente, tá, gente? Zero transparência. Bem bonita. Bora pro próximo. E eu acho que essa é uma das mais bonitas até agora. Essa daqui é uma Wide Leg Cropped. E ela é bem mais solta, tá vendo? Ela tem a barra bem mais ampla e ela já começa abrindo daqui, ó. Achei bem bonita. A cor tá linda. Ela é um cru, sabe? Lembra aqueles tons de linho cru. Tem os botões lisos, dourados, que ficou bem bonito. E ela, ó, cintura um pouco mais alta. Eu peguei o número 38 e ela é R$2,79. Ela tem uma modelagem bem diferenciada, né? Não é uma calça comum. Bem estilosa. Acredito que tem outras cores, tá? Essa daqui é num tom mais beige, mais cru. E super combina com várias cores. Então, é uma cor bem clássica. Atrás. Achei que atrás ficou bem bonito. Deu uma valorizada. O que vocês acharam? Espero que vocês estejam gostando. Porque várias de vocês me pediram calça jeans. Então, eu peguei aqui praticamente todos os modelos que tinha na loja. E como vocês sabem, né? Cada Zara acaba sendo de um jeito. Então, tem alguns estilos de calça aqui. Que talvez não tenha em outras lojas. Porque é muito de regional. Então, eles colocam peças de acordo com a região, sabe? Então, não é em todo lugar a Zara igual. Tem peças diferentes, sim. No site tem tudo. Mas nas lojas, não. Todas que eu encontrei, estou provando pra vocês. Então, eu espero que vocês gostem, tá? Próximo. Essa lindeza também é o Wide Leg Cropped. E a diferença é que ela tem esses botões frontais. E esse bolso também. E a outra só tinha os botões laterais. E o bolso faca. Então, esse daqui é um bom bolso na frente. E os botões que estão maravilhosos. O tanto que eu amo jeans. Nossa, nessa tonalidade clara, gente. E esses dourados. Nossa, deu todo um charme especial. A calça do momento, como vocês sabem, é o Wide Leg Cropped. É as calças Capri. Com bolsinhos frontais. Esse é o estilo do momento. Não sei se vai durar muito tempo. Não sei se vai ser super aderida. Porque não vejo muita gente com esse estilo de calça. Mas, eu super aderiria a ela. Inclusive, estou apaixonada por essa. Então, é uma calça que eu gosto bastante. Ela é bem alta. Estou usando o número 38. E o valor é 2,79. Ficou sobrando aqui, na cintura. Mas, toda calça praticamente sobra na minha cintura. Tenho a cintura muito fina. Para mim, já é normal. E é isso, gente. O que vocês acharam? Olha como sobra atrás. E atrás dela, tem um bolso fake. Não é bolso. E aí, gente? O que vocês acharam dessas calças estilo mais cropped? Eu sei que na gringa, só dá essas calças agora. Acredito que já já a mulherada vai começar também. A utilizar mais esses estilos. Essa modelagem. Porque o Brasil, basicamente, se inspira nas gringas. Então, tudo que aparece lá, logo vai estar aqui. É sempre assim. E agora, eu vou provar a skinny. Calça skinny. Para as queridas que gostam desse estilo de calça. Essa cor, essa lavagem, está muito especial. Está bem bonita. Um azul escuro. Gosto bastante dessa lavagem. Como eu disse para vocês. É uma cor clássica. Que dá para você usar muito. Então, a skinny, vocês já sabem. Ela é bem ajustada ao corpo. Principalmente, lá na barra. Ela se vai afunilando. E essa daqui é a cintura bem alta. Tem bastante elastano atrás. Não sei se dá para ver. Porque uma cor escura é ruim para enxergar, né? Como vocês sabem. E é bem grossa. É uma calça muito boa. Eu nem sei, gente. Faz anos que eu não uso skinny. Eu desacostumei completamente. Depois da calça Moon, simplesmente, eu larguei mão da skinny. Mas, é bem bonita. Mais um estilo de modelagem. A skinny. Ó. Está bonita essa cor, né, gente? O que vocês acham? O tamanho que eu estou usando é o número 40. E o valor 279. E tem de várias cores. Tem mais clara. Preta também. E é isso. Provei muitos jeans. Como vocês me pediram. E, gente, pode pedir, tá? Então, se vocês querem que eu prove mais alguns certos estilos. Ou algumas peças específicas. Podem colocar aí no comentário. Que eu adoro. E eu super faço com o maior carinho para vocês, tá? Meu lookinho, gente. Body. Vocês sabem que eu amo usar body. Então, eu estou com esse body branco da Zara. Uma calça pantalona. Bem basiquinha. Também é da Zara. Uma calça em alfaiataria. Com modelagem pantalona. E a bolsinha, que também é da dona Zara. Este foi o meu lookinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Me diz aí o que vocês acharam. Qual calça vocês gostaram mais. Qual que é o estilo de vocês. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar o canal. E um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.